E ainda falando nos ataques por suspeita de envolvimento com os atentados, sejam transferidos para as celas de batalhões da Polícia Militar, até que sejam julgados. Aqui no SBT Meio Dia, hoje conosco, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional catarinense, doutor Túlio Cavalazes Filho, está aqui para conversar um pouco conosco sobre esta situação. Doutor Túlio Cavalazes Filho, presidente da OAB catarinense. Advogados podem estar no crime? Podem, mas é necessário que se faça antes uma aferição cuidadosa, para que não se condene antecipadamente aqueles que sequer tiveram direito de defesa. Importante informar, prática, que a OAB apoia integralmente as ações do governo e as operações de segurança. Mas ela tem alguns objetivos e tem algumas necessidades que se impõem nesse momento. Uma delas é a garantia das prerrogativas dos advogados. A outra é no âmbito interno, evidentemente, apurar fatos que, de maneira comprovada, atentem contra a ética e a dignidade da profissão. Como é que a OAB entra nessa jogada de combater este crime organizado que está deixando Santa Catarina no mapa do Brasil de um modo muito ruim? A OAB entra combatendo, exigindo das autoridades, infraestrutura e melhor condições das unidades prisionais e de todos os atores envolvidos. Os policiais, os agentes prisionais e também advogados devem ter condições para que o sistema possa recuperar e não permitir esse tipo de ação. Desde sábado de manhã nós estamos acompanhando a operação, estamos acompanhando também a prisão dos advogados. E nesse aspecto, a defesa das prerrogativas é que a OAB exige o cumprimento dos direitos do artigo 7º do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A quem diga que o advogado, ou chegar num presídio, teria que ser revistado como um visitante qualquer. A senhora concorda com isso? Hoje isso já é feito. Em unidades como a de Blumenau, por exemplo, os advogados são revistados, deixam os celulares e vão conversar com os detentos através de um parlatório que é totalmente fechado. Se houver infraestrutura para isso, não há motivo para que os advogados não aceitem e sejam partícipes também nessas ordens de segurança. Mas isso não parte-se do pressuposto de desconfiança? Não, veja só, Prates, nesse mesmo presídio que eu te cito, de Blumenau, por exemplo, em que os advogados são revistados, eles deixam todo o seu material na entrada e vão até o parlatório conversar com seus clientes, também há o envio, também há a presença de celulares, chips, dentro da unidade prisional. A pergunta é, quem leva esse chip? É o advogado? Evidentemente que não. Então é necessário que se dê infraestrutura, porque interessa também aos advogados essa segurança, aos seus clientes e, sobretudo, à classe, que é com mais de 22 mil profissionais éticos, honrados e que escrevem uma bela história na página da Advocacia Catarinense. O senhor recém foi empossado, presidente da UAB, seccional catarinense, e já pegou essa barra pesada, hein? Estou pronto, Prates, nós estamos prontos, porque qualquer um que exerce diariamente a advocacia, e eu já vou aí às portas dos 20 anos exercendo diariamente a profissão, sabe que isso faz parte do nosso dia a dia. E é muito importante para a população, muito importante para a imprensa e para a sociedade entender que a defesa da prerrogativa do advogado não é pessoal, ela não é um privilégio. É a defesa da prerrogativa do próprio cidadão. Garantir ao advogado esse exercício com liberdade, garantir ao advogado o seu direito de exercer a advocacia, é garantir para a sociedade uma justiça mais justa e mais acessível a todos. O narcotráfico, que é um grande negócio internacional, subsistiria sem o consumidor bacana? Eu acho que não, Prates, você toca num ponto importante. Claro que nós estamos aí abrindo o aspecto, deixa de ser jurídico, é de aspecto social, mas eu sou aqui, morador da cidade catarinense, também vivencio essa situação, e evidentemente o consumo de droga preocupa. É um dos grandes motivos de nós termos essa força financeira com esse crime organizado. Então combater também o uso de drogas é parte importante nesse processo de segurança, e nós somos partícipes nisso também, se houver necessidade, com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Tulo Cavalazzi Filho, presidente da seccional catarinense da OAB, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço e coloco a OAB à disposição do Governo do Estado e da imprensa para qualquer informação. Muito obrigado.